Terminei minha aula de tênis agora e vou te dar um recado, eu tenho falado bastante sobre, espero que você tenha visto, no aplicativo da Aliexpress tem uma função chamada pechincha, que você entra e você pode comprar produtos a partir de um real, como assim? Quanto mais gente entrar e pechinchar, clicar lá, mais o preço baixa, então essa raquete por exemplo, sei lá, X reais, assim o preço lá no alto, aí vai descendo, 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 que pode comprar um negócio desse por um real, então tem smartphone, tem drone, tem secador de cabelo, tem coisas tecnológicas, tem várias coisas, então aproveita isso aí, aproveita para comprar coisas que você está precisando, que você quer, que é de presente, a partir de um real, então quanto mais gente entrar, melhor, eu vou pedir sua ajuda, estou pechinchando lá, um carrão, tá? Eu estou competindo com a Thelma e eu quero ver sua força, teu engajamento, me ajuda, hein? Quero ganhar esse carro praticamente, porque pode chegar até um real, posso comprar ele por um real, então me ajuda, clica lá no meu nome, tá? Me ajudar, clica só no meu, e dá para clicar todo dia, me ajuda. Fala, bom dia pessoal, tô chorando porque eu quero aparecer, tô chorando lá, mona. Pocotó, 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 upacavali.